Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o início da operação do Robodog na vigilância do perímetro da base aérea Tyndall, um primeiro passo importante no emprego cada vez mais massificado dos robôs pelas Forças Armadas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Não corra o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPE. Com mais de 100 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Uma das missões mais críticas para os militares é também vista como uma das mais enfadonhas. Refiro-me à vigilância e segurança do perímetro. Na época do poderoso Império Romano, dezenas de milhares de soldados eram estrategicamente destacados bem no meio de um território hostil ou contestado. Tudo com o objetivo de criar nos locais a sensação de estarem sob constante vigilância. Ou como os romanos costumavam dizer, a sombra de Roma alcança todos os cantos do mundo. Essas bases militares eram conhecidas como Castra e, como em tudo na vida romana, seguiam um padrão muito rigoroso, com um pátio central com áreas reservadas aos oficiais e duas vias que cortavam Castrum em cruz, dando acesso a quatro portões fortificados, com muros altos à volta, fossos e trincheiras para dificultar a escalada. No interior do Castrum, os legionários armazenavam tudo o que precisavam, tanto para o combate como para o dia-a-dia, já que alguns podiam operar por anos ou mesmo décadas. Com tanta coisa em jogo, a segurança do perímetro, conhecida como Vigília, era dividida em turnos de três horas, com os soldados destacados para a vigília ficando com uma grande responsabilidade em mãos, já que era deles a tarefa de alertar para qualquer ataque ou tentativa de invasão do perímetro. Essa tarefa era tão importante que se um soldado fosse apanhado dormindo, a pena aplicada era a morte por apedrejamento ou bastonadas. Hoje em dia, uma unidade militar, como uma base ou um quartel, tem no seu interior uma quantidade enorme de materiais e equipamentos que podem valer autênticas fortunas e que se caírem em mãos erradas, podem causar grandes e terríveis danos. A vigilância de um perímetro militar alcança uma importância ainda maior quando são instalações localizadas no estrangeiro, principalmente em zonas de conflito. Nessas regiões, como por exemplo no Iraque, na Síria e no Afeganistão, forças adversárias estão constantemente observando as instalações, procurando com paciência por alguma brecha ou ponto fraco. Em certas áreas especialmente perigosas, os militares destacados para a missão de segurança do perímetro se transformam em alvos preferenciais para snipers. E nem mesmo as câmeras de segurança escapam, já que são alvos imóveis perfeitos para os atiradores. E foi pensando nisso que a Força Aérea dos Estados Unidos, em parceria com a Ghost Robotics, desenvolveram o chamado RoboDog, um robô de quatro patas destinado a atuar na vigilância de perímetros militares. A versão padrão pesa cerca de 40 quilos e vem equipada com câmeras e antenas para transmissão de vídeo e áudio e também para recepção de ordens remotas. O RoboDog pode ser controlado remotamente, mas também é muito autônomo, podendo receber ordens para patrulhar uma determinada área sem exigir a presença constante de um operador humano, alertando seu operador apenas caso encontre algo fora do normal, como por exemplo um movimento numa área onde não era suposto. E recentemente, em novembro de 2020, o RoboDog deixou de ser apenas uma experiência ou uma mera curiosidade, com a base aérea Tyndall, na Flórida, começando a operá-los. A missão recaiu sobre o tricentésimo vigésimo quinto esquadrão de força de segurança, que usará o RoboDog para vigilância e segurança de todo o vasto perímetro da base. Uma instalação que foi muito afetada pelo furacão Michael de 2018, que destruiu grande parte das câmaras de segurança da base. O RoboDog não virá armado e não irá substituir os cães de verdade, mas o seu emprego irá revolucionar a segurança de perímetros militares, libertando os soldados para o emprego em outras tarefas igualmente importantes e sensíveis. Aproveite o incrível desconto de 15% na Black Friday da loja do canal. Entre os dias 27 e 29 de novembro, todos os produtos da loja com 15% de desconto. E em compras acima de R$ 200, você ainda ganha de presente uma camiseta com uma estampa à sua escolha. Não perca a Black Friday na loja e garanta aquele presente bem especial de Natal. E em compras acima de R$ 200, você ainda ganha de presente uma camiseta com uma e para a Nordka public boots. E em compras acima de R$ 23, você ainda ganha de presente uma camiseta com uma camiseta. E em compras acimaältinha com um produto. E em compras acima de vários lugares campos& YouTube, pararijk luc distracted com OneCnoch cos multa operação. Tchau. Tchau. Tchau.